Olá pessoal do teatro, estamos agora aqui com nossos amigos Catarina, Charles, Elionay e Gabriel. Vamos fazer hoje duas dinâmicas. A primeira dinâmica, a Catarina vai explicar primeiro. Vamos lá, Catarina? É para trabalhar o improviso. Os alunos vão escrever uma frase no papel que o professor estabelece um local. Dois alunos sorteiam a frase e entram em cena e improvisam. O jogo termina quando eles conseguem colocar a frase no meio daquela situação, daquela cena. Vamos começar com quem? Qual a dúvida que vai começar? Eu e o Gabriel. Bom, então, Gabriel, vamos soltear aqui no Alves, vou descontar aqui a frase de vocês. Isso. Só que não abre agora não, tá, Charles? É melhor até se você não dá essa frase aqui, não, eu te dou, tá? Pensa na frase, eu vou dizer o ambiente, tá? Tá bom. O ambiente é restaurante. Oi, amigo, tá tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo de saudade? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos sim, vamos sim. Ó, você dá aqui na mesa e tal. Ó, não sei se você já vê, a gente já é japonês, mas aqui as coisas são no chamele, então, enfim. Sim. É muito bom. E, o que nós vamos pedir? Deixa eu, vamos olhar aqui o cardápio, tá ligado? O que você acha que eu já soube? Eu adoro. Eu acho que é o Kaku Sushi, é mais tradicional, é bem melhor. Vamos ver essa ideia aí. Oi! Moça! Não, não é mesmo. Pessoal difícil, não tem medo, né? Isso, né? Ó, ó, garçom! Deve ter que ir falar em japonês. Eu não sei falar de um garçom em japonês. Vai dar por favor? Vai dar por favor? Eu tô com uma fome. Aí, eu tô com uma fome. Ô, querido, a gente quer um sushi, eu quero um sushi, por favor, e... E um yakisoba, por favor? Por favor. Valeu, valeu. Tá bom, obrigada. Então, é... Mas aí, como que vai a vida? Como que tá se lendo aí todo mundo? Então, tá falando aí também difícil, mas tá indo. Deixa eu te falar. Eu vim pra cá com a esperança de encontrar um dia aqui na rua, onde alguém deixar um dia que eu esqueci de ser da mesa. Sabe por quê? Aquela esperança, linda? Aquela esperança, né? Então, sabe por quê? Porque quando eu saí daqui, eu quero me dar uma passada no cinema. Eu tô sem um monizinho. Vai, Tinho. Você consegue eu estar uns 50 mil ali no chão. Ai, meu Deus. Abençoa, né, querido? Tipo assim, a esperança é a última que eu morro. É, a última que eu morro. Então, se eu não encontrar, beleza. Mas, a esperança é a última que eu morro. Tá certo? Rapaz, o garçom que demorou, mas o atendimento chegou. Pois é. Vamos comer? Não, não. Partiu? Partiu. Até eu não aprendi como é que eles se esbreguem. Manifim, manifim. É. Eu acho que foi. Então tá, ó. Ó, não, só uma coisa. Tá errado aqui. O quê? Tá cru, pô. Ah, mas é cru. Ah, é, né, gente? E é isso aí. Eles conseguiram desenvolver a cena deles com a frase A esperança é a última que morre. Próxima dupla. Aqui tá o papel. E o local é o ponto de ônibus. O que é? O ponto de ônibus. E aí, bebida? Oi, que bom, você? Tô bem. Ah, eu tô trabalhando muito. Ah, eu dei. É, vai lá. Eu tô sem dizer nada. Eu tô ficasseando. Vou lá pra o pôr do Pará agora. Vai? Vai pegar o anjo. Então, né? Aí, vou pôr pra uma viagem. Vamos ver. Vai cá, ele ver meus amigos. Entendi. E como que tá sua filha? Mas, se eu tiver, né? Eu tô... É, como que eu ia saber. Não pode amar, não pode. Fazer a vida com a família. Entendi. Eu tô esperando o nome de Samy, que eu vou lá pra Cissabon. Ah, tá. Tá com onde fica? Oi? É o quê? É assim mesmo, gente. Nossos gravadores, nossos estais são assim, né? Ó. Pode ficar saudade. Fica. Muito longe. Nossa, muito longe. Muito longe. Não sabe meu barco? Não é longe? Não é longe de caráter. É um sonho, mas rir. É muita felicidade. Eu queria conhecer um dia. Você vai conhecer? Eu queria conhecer um dia. Não vai. Vai devagarzinho, você chega longe lá, tá bom? Tá bom. Você vai com uma vida chegando. Fui. Tá bom. Ai, você aqui. Bem, vocês perceberam que às vezes nos ensaios, nossos improvisos aqui, a gente começa a rir, né? Isso é normal. E eles encerraram aí com a frase, devagar, se vai ou longe. E hoje encerramos essa dinâmica aqui. Vamos para a próxima? A próxima dinâmica de hoje, pode explicar pra gente, Catarina? A dinâmica é o seguinte. A gente vai sortear uma frase, cada uma. É uma palavra que nenhuma outra pessoa sabe qual é a frase. Só a gente. E a gente vai ter que se encontrar e introduzir essa frase no contexto que a gente vai estar. De maneira que ninguém perceba, né, Catarina? De maneira bem divertida. Ninguém sabe qual é a frase, só a gente. Então, vamos passar agora pra vocês. Cada uma vai ter a sua frase, tá? Decora a sua frase. Tem que colocar ela dentro do contexto de maneira bem suave, bem sutil. Agora vocês vão pensar aí também no ambiente, hein? Que ambiente, não pode passar pra ninguém, tá? Segredo. Que ambiente vocês estarão pra poder começar essa cena? Uma peça. Onde, com, 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 com o que. Vai ter um conflito aí pra resolver no final e terminar a cena, tá? Então, você não pode falar pra gente, só a gente. É, pode falar a frase, tá? Pode falar. Mas ninguém sabe o bodybuilding atrás. Ah, você tem tio, sim. Então, eu vou falar que... Que ambiente vocês gostariam de visitar para começar a sessão? Uma praça, né? Praça. Então pensem aí. Podia começar numa praça, local. Quem são vocês nessa praça? O que vocês estão fazendo? Qual o problema que vai acontecer? O conflito? Como vocês vão resolver? E ainda encaixar essas praças aí dentro desse contexto? Pode falar? Não fala não. Pode falar. Então, a gente tem um amigo. Dois aí tem um conflito aí. Um gosta do outro. Tipo assim. Um poderia chamar o outro pra ir tomar sorvete. Chamar o grupo. E um não querer porque tá com algum problema. Porque não pode. Aí o... Aí o amigo fala. O amigo fala que ele é Nutella. Que ele tá cheio de preguiça. Que ele só quer fazer a vontade dele. Pra passar um bumbolinho. Pode ser. No final. No final. É... Deixa a gente falar assim. Ha, 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 ha. Tá na joga. Vamos começar. Beleza? Cheguei... Cheguei de lá. Vamos lá então. Começando a cena. Ai, tá um calor. Ai, é tremendo. Tá bom? Olha ela aqui. Tranquilo. Ei, isso também. Corta o tempo, cara. Fica atrás. Beleza? Ei. Vamos ali tomar um sorvetezinho. Ai, eu tô com uma vontade de tomar um sorvete. Ai, eu tô com uma vontade de tomar um sorvete. Ai, eu tô com um pó. Eu tô com um garreio de camada. Não, irmã. Falei gente. Além da garreio de camada dela, gente. Eu tô com meu pé doendo aqui. Não dá não. Ai, que isso gente. É aqui do lado. Você é muito Nutella. Você é muito Nutella. Não, eu tô com uma vontade de tomar um, na cama. Você é muito Nutella. Você é muito Nutella. Não, cara. Não sou Nutella, cara. Eu tô com meu pé doendo. Você vai curar meu pé? Não. Toda vez. Toda vez. Toda vez. Toda vez. Toda vez é assim. Toda vez. Toda vez que eu enrogo isso, cara. Ei, você tem que se olhar no espelho porque você é todo hatsabia. Amor de Deus. Eu não方 tenho um porém, assim, conhecendo. Ah, ah. Apenas, vamos fazer isso. Eu vou te namorar porque vocês somos seus três, né? Ah, eu concordo. Não. Parem, não. Vamos fazer o seguinte. Nossa amizade não estão agindo de tanto tempo. Ó, vocês vão tomar um sorvete com vocês, quando o meu pai melhor eu chego com vocês. Nunca vai ser, porque você tem que dar uma desculpinha, tem que sair, enfrentar as coisas ali. Que isso, cara, eu não passei com você semana passada, mano. Eu não fui no cinema com vocês. Mas saiu de cinema porque a coluna tava doendo. Sempre tem um sorvete, olha o sorvete. Tava frio. Então, que o cinema tá louco? Eu não tenho medo. Imagina. Você tá bem então? Vamos lá tomar um sorvete com vocês, detenção? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, então vai, tchau. Tô com um estranho, eu tô aqui com o meu pé doendo. Mata barata. Mata barata. Ué, eu já tava com o pé doendo. Menino, esquece meu pé, mata barata. Ué, você tá com o pé doendo, eu faço você agora, você tá pulando. O pé, o meu pé tá melhorou por conta disso, entendeu? Por isso que meu pé tá mal doendo, entendeu? Ah, tchau, vamos comer também, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai que cola, né? Tchau, tchau. Então, pessoal, eu quero que vocês voltem aqui e digam, pessoal, lá de casa, qual é a frase que eu dei pra vocês? Vai, Gabriel. A minha frase era, meu pé tá doendo, né? A minha frase é, eu queria tanto tomar um sorvete. A minha frase é, eu nem um pavô de barata. A minha frase é, olha o que a gente fez. Então, gente, em casa vocês podem fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui. Tu pode fazer sozinho, pode fazer em grupo e com a família. Pede alguém ou você mesmo separa algumas frases e depois vai fazer o que a gente fez aqui, tá? Gente, fiquem em paz, fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.